Para além de todos os problemas que nós vemos em relação ao Lava Jato, da destruição, hoje vem um crescente arbítrio judicial no Brasil. Então, a corrupção se uniu ao segundo problema no país. Vou sumarizar de modo muito rápido. Primeiro, nós vemos cerceamento de liberdade de expressão no conteúdo. Opiniões, não fatos. Pessoas que fizeram opiniões foram restringidas no período eleitoral e não cabe à justiça se indicar opiniões e se indicaram como se fossem fatos, classificando fake news, como um vídeo de Nicolas Ferreira criticando Lula, como vídeos associando Lula a aborto, a Maduro, a Ortega. Esses vídeos foram cerceados como se fossem fake news, mas eram opiniões, isso não pode acontecer. Se criou um conceito de desordem informacional para tirar do ar um vídeo com informações verdadeiras. Primeiro ponto, então, cerceamento de liberdade de expressão no seu conteúdo. Segundo ponto, cerceamento da liberdade de expressão no meio de comunicação. Redes sociais derrubadas de uma série de pessoas. Pode isso no Brasil? Não. A Constituição e a lei não permitem. Mais ainda, isso caracteriza a censura prévia porque você não sabe o que a pessoa vai falar. Se algum post é ilegal, derruba o post. Não derruba toda a rede social da pessoa. Isso aconteceu com o Monarca, com o Partido Comunista Operário, aconteceu com o Marcos Duval. Não tem previsão legal e é o equivalente moderno a você cortar a língua da pessoa. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.